Por causa da pandemia, os motoristas que estavam com a CNH vencida puderam dirigir mesmo com um documento atrasado. Mas isso já é passado e novas resoluções foram criadas. Sobre este assunto, vamos conversar agora com o Frederico Carneiro, que é secretário nacional de trânsito. Boa noite, Frederico. Bem-vindo ao Revista. Oi, Darcy. Boa noite. É um prazer estar com você aqui e todos que acompanham a Revista Novo Tempo. Boa noite. Obrigada. Bom, gente, dirigir com a habilitação vencida é uma infração gravíssima, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, e a multa é de R$ 293,47, pesa no bolso, além de sete pontos na carteira. Mas existe um prazo de renovação a partir da data de vencimento, correto, Frederico? Qual é esse prazo, por favor? Bom, o prazo legal é de 30 dias, né? Mas por conta da pandemia, como você mesmo colocou, os prazos foram prorrogados desde 2020. Então, nós temos uma situação específica em cada estado. Então, a orientação que a gente dá ao condutor é que observe o calendário do seu estado, onde a sua CNH foi tirada, né? Para você saber qual é o prazo que você ainda tem, porque a gente tem situações diferentes em todo o país. Certo. Bom, por isso que é preciso sempre ficar de olho na data de vencimento. E quais são os novos prazos que foram estabelecidos? Como eu comentei anteriormente, no início da pandemia, e você também reforçou, os prazos mudaram porque os estabelecimentos estavam ali fechados. Mas e agora? Vamos lá. Os estados de Minas Gerais, Paraná, Roraima e Santa Catarina não houve alteração, certo? Então, os prazos continuaram vigentes. Outros estados tiveram o prazo prorrogado, mas já foram reestabelecidos. Com exceção do Mato Grosso, do Piauí e do Rio de Janeiro. Esses três estados, o prazo para renovação ainda está suspenso. Todos os outros estados e o Distrito Federal, eles fizeram um ajuste no cronograma, no calendário. Então, todos os demais, além desses que eu citei, você deve consultar o site, tanto da Senatran, a gente tem essa informação aqui no governo federal, ou então o site do seu estado, para saber exatamente qual que é a sua situação, certo? Então, aí lá tem a data, geralmente é assim, ele vem a data que venceu originalmente a CNH e qual que é o mês e o ano que ele tem para renovar. Todos os estados, a maioria deles, a renovação vai durante todo o ano de 2022. Somente, por enquanto, Alagoas e São Paulo, que foram prorrogados até 2023. Então, assim, é muita informação, o que eu sugiro, então, a cada condutor que busque saber no seu estado qual que é a situação que está em vigor. Certo. E esses prazos são válidos para a renovação de todas as categorias? Isso, todas as categorias. A, B, C, D e E, sempre seguem o mesmo cronograma de cada estado. Tá certo. Você pode passar para a gente o site que a gente pode consultar aí nacionalmente sobre a questão ou é melhor sempre ser do próprio estado? Isso, no site da Senatran, né? Senatran, digita lá na barra da internet, né? Senatran já vai aparecer o órgão do Ministério da Infraestrutura, vai ser direcionado diretamente para essa página e lá obtém essas informações. Ou, então, o DETRAN de cada estado. E tem mais uma informação. Para aquele condutor que tem a carteira digital de trânsito baixada no seu aparelho celular, ele pode obter lá a informação da data de renovação da CNH. Então, a gente tem mais esse outro canal também. A CDT, que é a carteira digital de trânsito disponível nos aparelhos celulares. Tá. E no caso de profissionais que exercem atividade remunerada, aqueles que trabalham dirigindo, por exemplo, é necessário fazer o exame psicológico? Exatamente. Ele segue a mesma data de renovação da CNH e, além dos exames médicos, ele também tem que fazer a avaliação psicológica. Então, é o condutor de ônibus, transporte escolar, de caminhão. Esse condutor, ele tem a informação EAR na sua CNH. Exerce atividade remunerada. Então, para eles, além do exame médico, também a avaliação psicológica. Frederico, você poderia falar para a gente o passo a passo para renovar a CNH? Qual órgão deve ser procurado? Precisa ser na cidade em que foi tirada aquela CNH? Dá para fazer online? Online não dá. O condutor tem que procurar o órgão, o DETRAN do seu estado, para verificar qual que é o procedimento. Porque a gente tem variação de um estado para o outro. Então, a orientação é que busque essa informação junto ao DETRAN de cada estado. Ele vai direcionar para uma clínica credenciada, onde esse condutor vai fazer o exame de aptidão física e mental, o exame médico. No caso do que exerce, o condutor que exerce atividade remunerada, como você mencionou, além disso, ele vai ter que fazer o exame psicológico, também numa clínica credenciada pelo DETRAN. Então, o melhor procedimento é buscar essa informação junto ao DETRAN do seu estado. Tá, junto ao DETRAN do meu estado. Mas, por exemplo, a minha carteira está vinculada a determinada cidade. Eu tenho que renovar nesta cidade? Se eu já tiver me mudado dessa cidade, como que é esse procedimento? Então, o DETRAN disponibiliza algumas unidades em várias cidades do estado. Então, às vezes, na sua cidade, você não tem um posto do DETRAN. E aí, ele vai orientá-lo qual que é a localidade que você deve buscar. Não necessariamente precisa ser naquela cidade que a minha carteira está vinculada. Não, é no estado. Legal. Ótimo. Frederico, muitíssimo obrigada. Eu já te convido desde já para vir falar para a gente aqui sobre as mudanças que vêm aí na CNH brevemente, tá bom? Você está convidadíssimo para trazer esses esclarecimentos para a gente, tá bom? Tá, joia. Muito obrigado, Dacia. E, realmente, como você falou, tem sempre mudança aí acontecendo, né? A Senatran e o Ministério da Infraestrutura estão sempre promovendo melhorias, transformando a vida do cidadão para melhor. Legal. Um abraço para você. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.